No castelo Mas passo no ver De azul e mar Arrivei, encosto a cabeça Almofar da cama do techo Com lençóis, bordados à pressa Da Cambrai, meu baixo Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem Tão pura Teus seios são escolhidos Varina Pregão que me traz à porta Ternura Cidade a ponto luz Bordada Toalha à beira-mar Estendida Lisboa, menina e moça Amada Cidade mulher da minha vida No terreiro Eu passo por ti Mas da graça Eu vejo-te nua Quando o pombo Que olho Sorri És mulher Da rua E no bairro Mais alto dos sonhos O sofá Que soube inventar Aguardente David E madrónia E madrónia Que me faz Cantar Esbola, menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem Tão pura Teus seios são escolhidos Teus seios são escolhidos Varina Pregão que me traz à porta Ternura Lisboa, no meu amor Deitada Cidade por minhas mãos Desvida Lisboa, menina e moça Desvida Lisboa, menina e moça Amada Cidade mulher da minha vida Cidade mulher da minha vida Ternura Especio Especio Especio